Os bombeiros foram acionados para apagar o incêndio neste terreno, na rua Juiz João Almeida, bairro Ininga, zona leste de Teresina. O dono da área não quis gravar a entrevista, mas informou aos militares que um funcionário foi destruir com fogo uma caixa de marimbondos, mas as chamas se espalharam. Como você pode ver, aí é muito entulho, para a gente poder apagar um tipo de incêndio deles, precisa de um trator para fazer a remoção do material. A outra preocupação dos bombeiros é com a fumaça, que é prejudicial à saúde. Como a fumaça está muito grande para os vizinhos, que é prejudicial, que é problema de coração, nós vamos tentar solucionar o problema. Depois de alguns minutos, os bombeiros conseguiram controlar o fogo naquele entulho, agora o trabalho é de resfriamento para que o fogo não volte a se alastrar pelo lixo. E a preocupação também dos bombeiros são aquelas residências, porque caso o fogo se alastrasse, o incêndio poderia acontecer nas residências ao lado.